Esse é o MQ do TQR O MQ do TQR Puta que pariu O MQ do TQR 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 Eu falei que ia brotar e brotei Tô carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar E me ganha pra falar relaxar Planalto e nesse clima, friozinho, só volto você Ô menina, te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Caroto, eu tô querendo te comer Eu falei que ia brotar e brotei No canal do carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar E me faz relaxar Eu falei que ia brotar e brotei No carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar E me faz relaxar Do planalto, do planalto E me ganha pro planalto Bota, bota a base Só pitbull de raça, os faixas tão presente A tropa não pra frente, e pra nós a vantagem Então vamos avante, toda cama faz parte Viver do bem do bonde, sou sensado, satanagem A tropa não tá cheia de ouro, só meu nome arolento Trajado de lá pra show, a camisa do flamengo Cabelo disfarçado, reflete tá na linha Cheiroso bonitinho do lado cheio de navinha Parado ou se gabana, o planalto tem demais O homem bem frajado, sabe como é o pai Sabe o que é isso mesmo, eu tô aqui sou sensada O escabado de coco, o meu coiado tá alunzada Fazer uns faixas de ouro, papel, papel no pique O homem bem tão vida de chão, que nós tão chique Siga a vida direito, comédia, tu se fudeu O rei das faixas rosa, tu tá ligado, suje